Parece brincadeira, mas não é. Uma lupa como essa que você encontra em qualquer papelaria e até em bancas de camelôs pode ajudar você a descobrir se a nota é verdadeira ou não. Quem garante é esse perito criminal federal que trabalha no Laboratório de Documentoscopia da Polícia Federal em Goiás. O Eder é especialista na identificação de documentos e notas falsas apreendidos durante as operações policiais. Hoje em dia, para você realmente conseguir verificar, você tem uma técnica muito simples, com uma lupa. Essa comum que a gente tem em casa? Qualquer lupa. Você vai num local da cédula, tem certos locais, que ela vai ter umas microletras. São pequenas impressões do número da cédula, às vezes tem um nome de reais, você consegue ver. Porque nessa de 100 mesmo, se você for no valor de 100, dentro dele vai estar impresso o número 100, perto também 100. A falsificada está borrada. As falsificadas eles não conseguiram, não conseguem, porque você precisa de um equipamento especial para fazer esse tipo de impressão. Você pode tentar, você pode olhar com a lupa. Se você pegar uma lupa na sua casa e pegar uma cédula, você vai ver essas microletras. Olha aqui, essa nota verdadeira então, olha o que o Eder está dizendo para a gente. Você aí no comércio, talvez a lupa mais eficiente então, que estante de aparelho que vende por aí. Você consegue uma lupa, você vê isso facilmente. Essas lupas então comuns, você vai utilizar principalmente em cima, aqui, mostra para a gente aqui, em cima dessa, o número de 100, por exemplo. Se você colocar a lupa aqui, você vai ver uns numerozinhos bem definidos lá dentro. Na nota falsa, se você colocar a lupa, a numeração da nota falsa, eles vão tentar imitar os números, só que ficam borrados. Isso, não tem a definição da numeração, eles não conseguiram até hoje, não tem, não vi nenhuma vez, nenhuma nota falsa, eles conseguiram esse tipo de impressão. Se colocou a lupa, estiver meio borrado, desconfia. Se não aparecer um, você vê o 100, você consegue ver nitidamente, tem o número 100. Então, a nota de 100 é claro, a nota de 50, tem o 50, tem o 200, tem o 200, todas as ceras tem a numeração deles. Na nota original, fica bem legível o número ou letrinha ali. A nota, às vezes, está velha demais, mas você consegue ver a definição. Nessa máquina, que parece uma fotocopiadora, a imagem é ampliada em até 30 vezes. Com a imagem ampliada, é possível ver em detalhes os números minúsculos, nítidos na nota verdadeira, e a imagem borrada nas notas falsas. Com a lupa, você consegue ver esse 200 aqui, você consegue ver esse 200 aqui. Agora, se você pegar uma falsa, eles não conseguem. Deixa eu botar aqui para você ver. É aquela mesma, você olha, tá beleza. Não, não tem, você não vê o do... é tudo junto. Essa é a melhor dica que tem falado. Tá vendo? O volume de notas falsas apreendidas em Goiás é tão grande que serve de alerta para o comércio. Toda semana, pelo menos, 10 envelopes cheios de notas falsas chegam do laboratório da Polícia Federal para serem periciados. Todos enviados de outros estados para Goiás, através dos Correios. Em quase todos os casos, os envelopes com notas falsas são identificados ainda no centro de triagem dos Correios, antes mesmo de serem entregues na casa de quem comprou o dinheiro falso. Além dos números minúsculos, que só podem ser vistos com a ampliação da imagem, existem outras formas de verificar a autenticidade das notas. Mas, afinal, como fazer para saber se a nota é falsa ou verdadeira? Durante muito tempo, os especialistas orientavam para a gente ficar atento à ranhura em algumas partes da nota, também olhar a nota na contraluz para observar a marca d'água, ver também os fios de segurança e vários outros elementos na nota. Essa aqui é falsificada. O Eder estava dizendo para a gente que um dos primeiros cuidados para a gente evitar receber uma nota falsa é a qualidade do papel. Mostra para a gente aí, Eder. Você tem aqui uma nota falsa e uma nota verdadeira. Essa aqui é falsa. Essa aqui é a verdadeira. A nota verdadeira é feita de um papel especial, que é a base de algodão. Já a nota falsa é feita a base de celulose. Na textura da cédula você consegue ver a diferença. Ela é uma nota mais áspera, ela dobra mais fácil. A nota falsa é uma nota mais lisa e é um papel comum que eles usam, não é um papel especial. Você consegue ver a diferença. Vamos fazer aqui, a nota falsa, ela quebra aqui, quando você dobra. Essa aqui não, o algodão é mais maleável. A verdadeira, se você dobrar, não fica muita marca como a outra. E isso por quê? A nota verdadeira, ela tem ali junto no papel algodão. Ela é um papel especial que é vendido apenas para a casa da moeda e esse papel é feito basicamente de algodão. E na nota falsa, normalmente é um papel comum. Você compra em qualquer papelaria, é um papel de a base de celulose, esse papel de A4, esse papel comum que eles usam. Só que as dicas que a gente já conhecia, os bandidos foram aprimorando a qualidade da impressão, com novos equipamentos, novas tecnologias. E eles conseguem imitar vários detalhes hoje, como o caso do selo, né, Eduardo? Eles estão imitando a faixa de segurança, a marca d'água, eles conseguem imitar o fio de segurança, eles conseguem imitar até aquela, eles usam aquela luz negra. Eles conseguem imitar uma tinta que dá aquele reflexo luminoso. Então essas técnicas, elas podem até ser úteis, mas não, como se diz, a pessoa tem que ficar mais atenta nesse tipo de coisa. Vendidas livremente através da internet, as notas falsas, apesar do cerco policial, acabam circulando no comércio. O que exige atenção redobrada de quem trabalha com vendas ou prestação de serviços. Dono dessa borracharia, que fica nas margens da Juó 040, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, Ricardo diz que já recebeu notas falsas duas vezes. Nos dois casos, os clientes contrataram os serviços e pagaram com notas falsas. O cliente chegou aqui, pediu pra fazer um serviço, né, um remendo de moto, a gente fez, natural, e foi na hora de pagar, peguei a nota de 50 e voltei o troco pra ele, né. Aí quando eu fui passar no posto de gasolina pra abastecer a minha moto, o frentista falou que a nota era falsa. Você, da hora que contou, é surpreso? Fiquei surpreso, bastante. Aí depois teve a outra situação, como é que foi? Foi uma nota de 100 reais, né, o rapaz chegou aqui, faz um serviço de remendo de caminhão, né, a gente fez, ele perguntou se a gente tinha troco pra 100, falei que tinha, fiz o troco pra ele. Depois, posteriormente, aqui mesmo, eu fui constatar que a nota era falsa. Diante do prejuízo, Ricardo não faz mais questão de receberem dinheiro vivo. Prefere que o pagamento seja feito no cartão de crédito ou através de PIX. É uma forma de evitar ser enganado de novo. Quando o cliente chega aqui pra fazer um serviço, eu já evito pegar dinheiro, né, já pergunto se é cartão ou PIX, né, pra estar acertando, evitar o dinheiro. Apesar de tantas notas falsas circulando no mercado, o perito criminal federal, o Eder Júnior, afirma que o dinheiro brasileiro possui muitos itens de segurança. Além de ficar de olho nos números que podem ser identificados através de uma lupa. Ver a qualidade do papel em que a nota foi impressa. Verificar se a numeração das notas é diferente ou não. Tem ainda outras formas de analisar as notas. O importante é não ter pressa na hora de receber algum pagamento. Essa é a falsa. Tá vendo essa faixa holográfica? Ela também consegue, ela tem essa variação de cor. Só que na verdadeira, quando você muda ela aqui, ela muda de 50 pra reais. Há uma mudança, realmente há uma mudança no que tá escrito nela. Eles não fazem isso, aí fica só os 50, tá vendo? É imitado também o selo holográfico. Isso, a faixa holográfica, isso. Aquele fio, eles imprimem o fio. Eles estão imprimindo a, seria uma espécie de uma sombra da... Isso, só que isso aqui é impresso. Lá não, aquilo é no próprio papel, aquela marca d'água aqui não. Que eles imprimem pra dar o, pra aparecer que é a marca d'água. Essa aqui é uma impressão, só que ela não aparece, entendeu? A primeira figura pra imitar a marca d'água. Isso, a marca d'água. Aquele fiozinho de segurança também. Em vez de tá, porque na verdade ele é embutido dentro do papel. Isso aqui não, ele é impresso. Tanto quem produz ou distribui, quanto quem compra as notas e tenta repassar o dinheiro falso no mercado, podem pegar penas altas se forem descobertos pela polícia. A pessoa que anuncia a moeda falsa responde pelo crime de moeda falsa, porque vender moeda falsa é o crime do artigo 289, parágrafo 1º, cuja pena é de até 12 anos. Aquele que compra também responde com moeda falsa. Aquele que anuncia a venda de um cartão clonado, naturalmente ele emitiu esse cartão com informações falsas, porque ele não é aquela pessoa, titular daquele cartão. Ele responde pelo crime de falsidade ideológica. Aquele que adquire o cartão clonado e venha utilizar para alguma compra, responderá por extraordinário.